Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirata aqui mais uma vez e hoje vou fazer com vocês aqui três questões aí elaboradas pela Banca Seis Gran Rio, tá bom? Esse concurso aí que foi elaborado pela Banca Seis Gran Rio foi o concurso do Banco do Brasil. Então se você está fazendo a preparação para o novo concurso do Banco do Brasil, que também será Seis Gran Rio, a promotora, você está no vídeo certo aí, vamos embora estudar junto. Sem mais conversa, vamos começar essas três questões do Banco do Brasil, Banca Seis Gran Rio, agora. Vamos lá, iniciando a leitura da primeira, diz o seguinte, ó. Um banco está planejando abrir uma nova agência em uma cidade do interior. O departamento de marketing estima que o número de clientes da agência, em função do número de meses decorrido desde a inauguração, seguirá a seguinte função exponencial. Então tá aqui, ó, o problema já está dizendo para a gente que é sobre função exponencial, né? Nós temos a função aqui, ó, NC de T, né, é igual a 100 vezes 2 elevado a T. Quantos meses completos após a inauguração, o número estimado de clientes da agência será superior a 2.000 clientes, né, 2.000? Vamos embora dar uma olhada aqui, ó, deixa eu só repetir essa fórmulazinha aqui, ó. Número de clientes, aí quando está entre parênteses aqui, ó, o T é porque é o número de clientes em função do tempo, tá bom? É igual a 100 vezes 2 elevado a T. Não precisa nem colocar aquele parênteses ali, tá? 2 elevado a T. Olha só, T é o número de meses, tá? Número de meses completos. Então, se o T for igual a 1, quanto é que daria essa conta aqui, ó? Se o T fosse igual a 1, eu teria 100 vezes 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1, nós sabemos que é 2, 2 vezes 100, 200. Ou seja, depois aí de um mês, né, passado, a agência teria 200 clientes, mas ele não quer que seja 200, ele quer que seja 2.000 clientes. Então, eu vou tentando, ó. Posso calcular também aqui, na mesma função, nós só temos essa função aí, agora com T igual a 2. Se o T for igual a 2, eu vou ter ali, ó, 100 vezes 2 elevado a 2. Quanto é que daria isso? Primeiro, eu vou fazer a potência, né? 2 elevado a 2 dá 4. E 4 vezes 100, 400. Opa, então eu vou ter 400. Eu quero ter 2.000, não vai rolar. Então, agora que você já percebeu qual é a estrutura que eu tenho que caminhar aí, né? O que é que eu posso fazer? Eu venho aqui nas opções, ó, e vou tentando. Eu já vi que não pode ser T igual a 1, que não pode ser T igual a 2. Será que o T vai ser igual a 3? Bom, vamos fazer o seguinte, dá pra fazer mentalmente, galera, ó. Ó, 2 elevado a 3 vai dar 8, tá? 2 elevado a 3 significa que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 elevado a 3 dá 8. Vezes 100, 800. Se eu quero 2.000, não vai rolar também. Vou vir aqui, ó. É T igual a 4. Aí o 4 entraria aqui. Eu teria 2 elevado a 4 vezes 100. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 2, que dá 8. 8 vezes 2, que dá 16. 16 vezes 100, vai dar 1.600. Eu quero 2.000, então não pode ser 4 também. Só pode ser o 5. De qualquer maneira, vamos dar uma olhada, né? Vai que a questão tá errada. Bom, quando o T for igual a 5, eu vou colocar o 5 aqui. Então, eu vou ficar com 100 vezes 2 elevado a 5. Aí eu vou calcular quanto que é 2 elevado a 5. Olha pra cá, ó. 2 elevado a 5, que é 2 vezes ele mesmo, 5 vezes. 2 vezes 2, isso daqui vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 2 vai dar 16. E 16 vezes 2, 32. Aí eu vou ficar com 100 vezes 32. E 100 vezes 32 vai dar 3.200. Bom, então olha só. Eu vou ter um número realmente superior a 2.000, né? Eu tenho 3.200. Então, gabarito letra E. Show de bola, né? Então, a primeira questão aí do Banco do Brasil, na primeira questão da Banca 6 Gran Rio, tá falando aí sobre o assunto função exponencial, tá? Assunto bem cobrado, principalmente quando o concurso é para algum tipo de banco. Foi? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Vamos pra segunda questão de hoje. Eu só vou te pedir aí, por favor, deixa um likezinho se você tá gostando, né? Obviamente, se não tiver também, deixa um dislike. Mas só se manifesta aí pra eu saber como é que tá a temperatura da galera que tá estudando. Show? Então, vamos lá pra segunda questão de hoje, que diz o seguinte, ó. Uma empresa paga um salário bruto mensal de R$ 1.000 a um de seus funcionários. Além desses honorários, a empresa deve recolher o FGTS desse empregado. Sabemos que o valor pago corresponde a aproximadamente 8,33% do salário bruto. Qual o valor pago a título de FGTS por esse funcionário? Bom, então eu quero saber quanto que vai ser pago ali de FGTS. Só que o problema já diz pra gente aqui, ó, que esse valor pago é 8,33% do valor bruto. E o valor bruto é R$ 1.000. Vamos ver quanto que 8,33% corresponde em relação a R$ 1.000. Quem tiver facilidade com a matemática, já deu pra fazer de cabeça. Quem não tiver, eu vou procurar atender esse público, né? Vamos lá fazer uma regrinha de três, ó. Eu tenho que entender que R$ 1.000, ele corresponde aí, né? Por ser o valor bruto, a 100%, ó. Então aqui tá a coluna da porcentagem, aqui tá a coluna do dinheiro. Aí ele quer saber qual o valor que vai ser recolhido, né? Para o FGTS. Então isso daqui, o problema já informa pra gente que em porcentagem é 8,33. Aí direto aqui multiplicando cruzado, tá? Se você quiser, já pode até simplificar aqui, ó. Dois zerinhos pra esse lado, com dois zerinhos pra esse. Ah, Reinaldo, eu nunca gostei de simplificar. Multiplica cruzado aí que vai dar no mesmo, ó. E agora, X vezes 1 vai dar X. Enquanto 8,33 vezes 10, ó. Multiplicar por 10 é andar com a vírgula pra direita, uma casa, né? Então vai dar 83,3. Em se tratando de dinheiro, né? Porque aqui é a coluna do dinheiro, onde tá o X. Isso daqui é 83,30 reais. Não tem prejuízo algum você colocar o zerinho aqui. Poderia colocar mais um zero, mais outro zero. Esses zeros ali no final, né? Depois ali da casa decimal, sendo as últimas casinhas ali, eles não têm valor algum. Eles podem ser colocados ou não. Como a gente tá falando de dinheiro, é necessário colocar porque eu tenho os centavos. Então, 83,30 reais tá aqui letra C, ó. Então, enquanto a primeira questão lá nós falamos sobre função exponencial, a segunda aqui é apenas regra de 3. É uma regra de 3 simples. Como eu falei pra você, né? Ah, se você tiver facilidade de matemática, você já faz a conta de cabeça. Por quê? Porque aqui o valor tá bem redondinho, ó. Mil reais, tá bom? E aqui a porcentagem que eu ia calcular em cima dele de 8,33. Muito bom. Vamos lá, continuando então, ó. Vamos pra terceira e última questão da Seis Grã-Rio, Banco do Brasil, né? Matemática. Vamos lá. Ah, antes disso, né? Eu vou convidar você também a se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, tá? Porque toda vez que você se inscreve, você vai ser notificado quando eu trouxer conteúdos pra cá. Eu trago com muita frequência, vai ajudar a alavancar os seus estudos. Vamos lá pra essa terceira e última questão de hoje, que diz assim, ó. De quantas formas diferentes, em relação à ordem entre as pessoas, dois homens e quatro mulheres poderão ser dispostos em uma fila indiana, de modo que entre os dois homens haja pelo menos uma mulher. Então vamos entender aqui, ó. São dois homens e são quatro mulheres. Então são seis pessoas, né? Eu vou colocar aqui, ó, fila indiana, esses tracinhos aqui. Fila indiana é um atrás do outro, tá? Tem ali seis pessoas. Eu vou ter aqui dois homens. Vou botar aqui H1... Desculpa. E o H2. E mulheres têm quatro, né? Então M1, M2, só pra gente diferenciar, né? Poderia dar nomes aqui a elas também. Vou só chamar por essas letrinhas aí. Presta atenção no seguinte. Ele quer que dois homens tenham pelo menos uma mulher no meio. Então pode ter uma mulher, pode ter duas mulheres no meio, pode ter três mulheres no meio, pode ter as quatro mulheres no meio. A única coisa que não pode acontecer é esses dois homens que estão um atrás do outro. Um do lado do outro, né? Pensando, você olhando ali nessa perspectiva aqui. Então o que não pode acontecer, ó, aqui por exemplo, ser H1 e aqui H2. Isso não pode acontecer. Mas pode acontecer do H1 estar aqui, entra M2 aqui e aqui vai entrar o H2. Ó, vai ter uma mulher no meio. Então não tem problema algum. Pra que não dê tanto trabalho assim pra gente, porque a princípio daria muito trabalho, o que que eu vou fazer? Eu vou ver a quantidade de maneiras diferentes, né, que eu tenho de colocar todas as pessoas nessa fila indiana sem restrição alguma. Estando o homem com mulher no meio, estando o homem do lado do homem, não tem problema algum. Eu vou ver todas as possibilidades aqui. E depois eu vou retirar, vou subtrair aquelas em que aparecem dois homens juntos, tá legal? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se não tivesse restrição alguma, eu vou pelo princípio fundamental da contagem, né, um tópico lá dentro de análise combinatória. Pelo princípio fundamental da contagem, aqui nesse primeiro lugar aqui da fila, poderia entrar qualquer uma dessas seis pessoas. Eu não tô fazendo restrição de gênero. Então, aqui eu colocaria seis opções. Pra cá, ó, pode entrar quantas? Olha, se uma já tá ali na frente, aqui eu tenho cinco opções pra tá aqui nessa fila. Aqui eu tenho quatro opções, três opções, duas opções, uma opção. Seria que a permutação, né, eles tão permutando ali, permutando é trocando de lugar. Então, isso daqui poderia acontecer. Isso daqui é igual a seis fatorial, né, fatorial de seis. Por quê? Pelo princípio fundamental da contagem, eu preciso multiplicar tudo isso aqui. Quando eu multiplico tudo isso, eu tenho o que a gente chama de fatorial de seis. Ou simplesmente você faz a conta, ó. Seis vezes cinco, trinta. Trinta vezes quatro vai dar cento e vinte. Cento e vinte vezes três, trezentos e sessenta. Trezentos e sessenta vezes dois, setecentos e vinte. Vinte, setecentos e vinte vezes um, setecentos e vinte. Então, aqui, eu tenho setecentos e vinte maneiras dessas seis pessoas estarem ali dispostas em uma fila indiana, tá? Um atrás do outro, assim. Só que ali, eu não vou marcar, né. Tem que ter cuidado pra você não vir aqui e marcar setecentos e vinte. Por quê? Eu tenho que retirar agora aquelas disposições de fila onde os dois homens estão juntos, porque eles não podem estar juntos. Tem que ter pelo menos uma mulher entre eles. Então, ó, vamos supor que H1 e H2 sejam uma pessoa só. E aqui, ó, eu tenho M1, M2, M3, M4. Por quê? Eu vou ver agora, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Se eu tô supondo que eles são uma pessoa só, né, que eles vão estar juntos, então, eu tiro uma vaga ali da fila, tá? Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco pessoas agora. Logo aqui, eu tenho cinco opções. Quatro opções, três, dois e um, tá? Eles estão juntinhos ali. Vamos supor que eles estejam ocupando um único espaço. Então, olha aqui, eu vou ter, pelo princípio fundamental da contagem, cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Quando você fizer essa conta aqui, você vai encontrar, ó, cinco vezes quatro, vinte, vinte vezes três, sessenta, sessenta vezes dois, cento e vinte, vezes um, cento e vinte. Aí tem um detalhe, cuidado, né? Aqui é o total. Aqui é quando os dois homens vão estar juntos, sendo H1 e H2. Só que pode acontecer o contrário também. O H2 estar na frente e o H1 estiver atrás. Eu teria que fazer uma outra conta dessa. Pra não fazer outra conta dessa, eu venho aqui e somo aqui cento e vinte. Ou seja, aquelas disposições, isso daqui vai dar duzentos e quarenta, né? Aquelas disposições em que os dois homens podem estar juntos, é essa daqui. Então, o total, setecentos e vinte, sem restrição alguma. Aqui, ó, o que não pode acontecer? Duzentos e quarenta. Então, o que que vai, é, qual vai ser o resultado, né? Vou pegar tudo que pode acontecer, subtrair daquilo que eu não quero. Vou tirar essas duzentos e quarenta filas aqui. Então, quando eu faço a subtração aqui, eu tenho zero, né? Aqui eu vou ter doze menos quatro, que vai dar oito. E aqui, como emprestou, ficou seis. Seis menos dois vai dar quatro. Então, quatrocentos e oitenta, eu tenho a letra D como gabarito da última questão de hoje. Uma questão de análise combinatória. Olha, essa foi uma maneira de fazer. Existem outras? Existem outras também. Talvez você se adeque melhor, acha melhor fazer de uma outra maneira. Eu vou pedir pra você compartilhar com a gente. Deixa aqui embaixo, pra que a gente possa dialogar disso daí. E talvez a sua solução também pode ser melhor do que a minha, né? Mais rápido ali e vai ajudar outras pessoas também. Eu vou deixar o link do meu curso de matemática e raciocínio lógico voltado pra concurso aqui embaixo, tá? No primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, vem aqui, fala comigo que eu vou responder a todos. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Amirato. Tchau.